O portal Célio Junino O portal da interatividade do Brasil Está todo mundo ligado no portal Célio Junino Assistir homem, mulher, senhor, senhora e menino Assistir homem, mulher, senhor, senhora e menino O portal da interatividade do Brasil Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Quadrilheiros Seja muito bem-vindo a você que faz parte desse excelente mundo junino que a gente gosta de papear, né? Eu sou Carlos Marques, o seu correspondente Estou aqui ao lado dessa presença feminina maravilhosa que eu tanto amo Com certeza! Muito boa noite, meus amores Aqui quem fala é a Michelle Santana Na noite de hoje que promete muitas flores cheirosas, maravilhosas As damas de brancos que se encontram por aqui Temos aqui, hoje com a gente presente A Juninas, Século XX, Pioneiros da Roça e... Balança mais não cai, vamos balançar, viu? Vamos balançar, agora tá ali, viu? Sabe por que eu esperei? Gente, quando é quadrilha do interior Quando eu me lembro, né? Que eu chegava no Arraiai de Sibiancim Tá chegando a quadrilha que tem uma marcadora E isso marca muito na memória da gente É uma marcadora, é marcadora e a gente não esquece Então balança mais não cai diretamente da cidade de Itabaiana Pra vocês aqui no portal Gente, e já começo a agradecer Todas vocês meninas maravilhosas que estão na noite de hoje Vai ser um prazer a gente bater esse papo E lógico que o portal já começa dando boas-vindas Com esse prêmiozinho, essa lembrancinha Pra vocês com todo o carinho, todo o amor E é assim que o portal deixa a sua marquinha Hoje, no dia de hoje, nos coraçãozinhos Das nossas, da minha de branco As donas da festa estão presentes aqui Mas é claro que para não perder o costume, né? Produção, antes da gente papiar Antes da gente conversar Vamos rodar a nossa vinheta, né? Pra começar bem o nosso programa Então vai lá, roda a vinheta! É isso aí, voltamos E voltamos com tudo Como eu sempre falo pra vocês É hora de debulhar E a gente arrancar sempre um spoiler Do que vem por novidade no mercado junino sergipano 2024 é um ano de muita disputa aqui no nosso estado E é claro que a gente quer saber Como é que as donas do branco As donas da festa Vão se apresentar nos grandes festivais Aqui do estado de Sergipe E quem sabe, né? Fora do estado Na noite de hoje, como a Michelle acabou de falar aqui Nós estamos com a Thalita E é claro que eu vou iniciar com a Thalita aqui, né? Thalita, como foi que você iniciou A sua presença no mercado junino sergipano? Na verdade, aquela pergunta que a gente sempre faz É isso mesmo, Carlos? Serve para as três Vai servir para as três Exatamente Então vocês já sintam-se à vontade Para aí puxar um pouquinho da memória de vocês De como vocês iniciaram E quem é a Thalita Quem é a Adi Quem é a maravilhosa que está aqui A mais novinha que está chegando Né? Isso mesmo, a Laysa Então Que serve para as três, tá? Pergunta também Então começamos Thalita Pra quem não me conhece Meu nome é Thalita Eu sou noiva das Unidas Pioneiros da Rosa Minha trajetória junina se iniciou em 2006 Eu iniciei na quadrilha Maracangaia Tenho 19 anos no meio junino Já transitei por algumas quadrilhas Dentre elas Abusados da Rosa E Pioneiros da Rosa Que é a que eu estou atualmente Tenho muito orgulho da minha trajetória Já fui frente de quadrilha Dama de marcador Há três anos estou ocupando o cargo de noiva E pra mim é uma honra estar aqui Agradeço pelo convite, sério E o portal Pra mim está sendo uma grande honra Representar aqui a minha quadrilha E falar um pouco sobre o ciclo junino em 2024 Já tive a grande satisfação De dançar alguns anos na mesma junina que Thalita Passamos por duas juninas juntos Né, Thalita E a gente sabe que o mercado junino Sérgio e Pano A gente ainda vai se bater muito aí Com certeza Pelos anos das nossas juninas, né? E você, Laysa Criação de Beço Mas conta aí pra quem não conhece você Como é que você começou sua trajetória No mercado junino? Boa noite Me chamo Laysa Tenho 15 anos Novinha Novinha E com uma responsabilidade já grande Muito grande, exatamente É nova, mas a responsabilidade já está A lá que nem as meninas, entendeu? Com certeza Sou filha de duas pessoas magníficas De São João Que é Joel Reis E Valéria Comecei ano passado Ano de 9 de 2023 Sendo a Maria Bonita E vou fazer um ano Acho que é um ano É dois anos de quadrilha E aí eu acompanho Desde pequenininha E é uma honra Na verdade Porque a quadrilha é da minha família Como todos sabem A balança mais nunca é uma quadrilha familiar Digamos assim É construída pela minha família Então eu sempre me fui inclusa No meio da quadrilha junina Então eu acho que eu não tenho Um momento que eu realmente saí Saí, mas voltei Mas desde 2006 Que foi o ano que a balança mais nunca é Ganhou o Levanta Poeira Que a gente foi representar fora Foi a primeira quadrilha do interior Que ganhou o Levanta Poeira Que eu sou noiva Que no primeiro ano que a gente ganhou Foi o primeiro ano que eu assumi o branco Na verdade Foi 2006 E de lá pra cá Só me ausentei dois anos Um por conta da minha gravidez E o outro ano que eu fiquei fora Mas de lá pra cá Eu nunca parei Então o branco eu já carrego faz tempo já É isso aí Meninas, eu acho que essa próxima pergunta Que eu tenho aqui pra fazer pra vocês Também vai servir pras três Porque assim Levar o branco A gente sabe que está carregando O branco da sua junina Você está representando O destaque maior Da quadrilha junina aqui do estado de Sergipe Porém, além disso A responsabilidade que é Você estar com um personagem maior Esse preparo maior Além dos ensaios normais Que a gente tem Com aquele grupão A gente também tem aqueles Aqueles ensaios isolados Acho que todas as três aqui Pela atualidade do mercado Junino e Sergipano Estão fazendo isso Tem uma preparação maior Por fora, né? Começar Como eu comecei anteriormente Por Thalita Thalita, como é pra você Essa responsabilidade De carregar o branco De estar com o véu Da sua junina? Então, realmente Pra mim é uma grande responsabilidade Porque quadrilha Apesar de lazer É um lazer Com muita responsabilidade Não é algo que Antigamente a gente chegava Final de semana E simplesmente iria ensaiar E ficava tudo por aí Hoje não é mais assim E mais do que uma responsabilidade Nós como noiva Somos referências da quadrilha E eu acho que referência Não diz respeito Somente a dançar A gente tem que ser referência Em tudo que a gente Se propor a fazer Pontualidade aos ensaios É um requisito É assiduidade Tratar as pessoas bem Acima de tudo Ter muita humildade Muito pé no chão Nós temos Eu tenho muitos anos No ciclo Junino E já vi Várias fases desse ciclo Assim como você, né, Cadu? Eu vim de uma outra geração Em 2006 O ciclo Junino Ele não era como é o uso Então, assim A gente como destaque Da quadrilha Nós temos que acompanhar Também essas gerações Essas evoluções E buscar realmente Ser sempre referência Não só na dança Mas também tudo Que a gente se propor a fazer Muito bem Minha bonequinha Para você que está começando agora É o neném Junino, né? Já com essa responsabilidade Tão grande Que é carregar o branco Da sua Junina Que é uma Junina também familiar Conta aí Como é que está O coração E a mente No quesito Pensamento Meu Deus Como é que eu vou carregar Essa responsabilidade? Assim É uma responsabilidade Muito grande Porque Acho que Todos já sabem Vamos fazer 60 anos De quadrilha E estou no meu segundo ano E já estou sendo noiva Então é Algo Que eu nem sei explicar direito Eu nem sei explicar direito Ainda está em extra Exatamente Ainda está caindo a ficha Aos pouquinhos Mas está sendo Como é que posso falar? Está sendo incrível Com apoio de família Amigos E Da quadrilha A gente consegue ir longe E mantendo sempre 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 A humildade Em nossos corações E também com outras pessoas E Eu sempre digo que eu tenho Várias inspirações Como noivas Para Para o São João 2024 Posso falar as minhas inspirações? Pode sim Então Eu tenho como inspiração As noivas Que passaram pelo século XX Que é Luana Tamiris Suzy Bibi E também tem outras Que é a minha mãe Andressa E A Noiva do Lumiar Então eu me inspirando nelas Tenho certeza que eu vou fazer No São João Muito lindo Com certeza E já que você acabou citando Pessoas que são Inspirações suas Eu tenho um contato Muito próximo Você sabe Com a sua Antiga noiva Que acabou entregando O buquê Para você E Foi me relatado De forma pessoal E de forma amigável O quanto ela está feliz E o quanto ela está orgulhosa Em poder ter passado Esse buquê Para uma pessoa Que ela confia tanto E ela está apostando Todas as fichas em você Eu tenho a certeza Rubiel Meu anjo Beijo para você E apesar dela ser nova A gente sabe que Tanto o pai Quanto a mãe dela Né Desse meio junino Tem muita experiência Tem muita informação E é uma curiosidade também Que eu tenho Você já acompanhava a quadrilha E só agora Teve a oportunidade De estar Na quadrilha Foi um desejo seu E a recepção Do pessoal Queria saber também Daqui a pouco A gente vai Mas a gente quer saber Porque assim A responsabilidade Triplica Porque você vem Com a responsabilidade De ser Uma menina jovem Que praticamente Está iniciando As meninas Já tem uma carreira De 10 De 20 anos Em quadrilha juninas Mas aí você vem Com essa nova roupagem Dessa nova galera Que está chegando E você tem a responsabilidade De usar o branco E ainda tem a responsabilidade De ter Um pai marcador Uma mãe Que está ali O tempo todo Participando da junina Como foi E aí como foi Essa recepção do pessoal E como você Teve Assim a inspiração De realmente Chegou a minha vez Agora eu vou Para o arraiar Agora é minha vez De dançar De mostrar Quem é a Laysa Então eu acompanho Desde pequenininha Desde pequenininha Mesmo E uma curiosidade É exatamente Desde a barriga Literalmente Desde a barriga E uma curiosidade Que eu tenho Eu não gostava De vestido de quadrilha Tá vendo Nunca gostei Daquela cena Eu falava Meu Deus Mãe ia fazer vestida Aí ela brigava Comigo Não mãe Não vou usar Não vou usar Não vou usar Aí no ano De 2022 Eu ia dançar Só que Eu fiquei assim Meio termos E não Acho que esse ano Ainda não é O momento de eu entrar E No ano Ano passado Foi o ano Que eu resolvi entrar Digo não mãe Esse ano Eu resolvi entrar E resolver Nossa quadrilha E foi Incrível Todo mundo me recebeu bem Com muito carinho Com muito apoio E foi Um sojão lindo Que nem a gente Viu no ano passado Vai debulhar mais Sobre isso A gente quer aqueles Spones Que a gente gosta Que o pessoal de casa Fica tendo curioso Vocês sabem Que eu chego já Quando eu não decepciono Mas agora Eu vou saber De trilha E como é pra você A responsabilidade De carregar o branco Da sua quadrilha Da sua cidade De ser a noiva Da balança Mas não cai Então né Eu acho que eu faço Das palavras das meninas As minhas Realmente é uma responsabilidade Enorme Enorme mesmo Porque queira que não queira Como Thalita realmente Ressaltou Não é só a gente Chegar e dançar Né Vem uma preparação Muito antes disso Porque tipo Lá na quadrilha Da gente Mesmo na balança Mas não cai Eu participo até Da construção Do tema Até realmente Tipo fala Escrita Tudo mais Mas a gente É tudo 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 mesmo Eu acho que A nossa presença E a nossa ação Dentro da quadrilha Conta bastante E quando a gente Tem o apoio Da Julina Também é melhor ainda Então eu acho Que assim É uma responsabilidade Enorme A gente sabe Que todos aqui Têm os afazeres Não é como muita gente Por aí Acho que quadrilheiro Não tem o que fazer A gente tem Bastante 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 gente Então assim Realmente Como Thalita Ressaltou Antigamente Era totalmente diferente A gente vinha mais Pra brincar Quadrilha Realmente E agora Não é só brincar A gente não fala Não fala nem competir Mas na verdade É realmente É como se fosse Uma profissão A gente só não ganha Pra isso Mas Vamos chegar lá Porque Eu acho que vocês Acho que o universo junino Ele é totalmente Instagramável hoje Então vocês sabem Que tem alguns estados E principalmente Destaques de alguns estados Hoje em dia Que eles Além de brincar E de se realizar Como personagens Principais Eles já recebem Pra estar ali Ocupando aquele posto Não gastam nem Com a hidrumentária Um dia a gente chega lá E a gente sempre fala Aqui no portal Da questão da valorização Que precisa ter Com as juninas Que não estão Só no São João Tá Nós somos a cara Da recepção Do nosso estado Sergipe é o país do forró E tem que fazer jus Eu acredito que Todos vocês Que nos assistem Vocês que querem apoiar Vocês que também Não só as juninas Mas também que querem apoiar A gente que está Aqui no portal Célio Junino Que passa a cultura Não só do São João Mas de outros estados De outros E aí que a gente tem Os nossos correspondentes Espalhados por nosso Brasil Então pra você Que quer apoiar Apoie muito Porque vale muito a pena E um dia a gente chegar lá Chega assim Prendeus Prendeus O papo está gostoso O papo está animado Mas eu vou dar um brequezinho Porque a gente tem recado E recado muito importante O vídeo do nosso querido amigo Tal Matos Vai produção O agosto Está animado A população O portal O portal Célio Juninho inter 2022 A população Eu vou voltar no meu sertão Eu vou voltar nos meus irmãos Eu vou viver Maria ainda A luta mais do meu carilhão Eu vou voltar no meu sertão Eu vou voltar nos meus irmãos Eu vou viver Maria ainda A luta mais do meu carilhão Você que é presidente e diretor da sua quadrilha junina Do seu grupo cultural E quer que passe aqui no nosso programa Papo de quadrilheiros Um pouquinho do seu ensaio Já sabe né Chama lá a nossa produção O contato está aparecendo aqui embaixo da nossa telinha Fala diretamente com o Célio, o CEO aqui do portal Célio Junino E assim vocês ficam por dentro E ficam aparecendo um pouco do projeto de vocês para todo o Brasil Não é isso aí? Pois é Separa aí o seu vídeo Passa o seu ensaio da sua junina Que a gente vai passar aqui diretamente do portal Célio Junino E mostrar para todo o nosso Brasil E todos aqueles que acompanham o portal Como é divertido o ensaio da sua junina E como a sua junina está se destacando E lógico, deixar um pouquinho de curiosidade Para aqueles que assistem um trechinho do ensaio Então você que é presidente Você que é componente Já marca aí e manda para cá É só entrar em contato com a produção Vamos continuar o nosso papo aqui Porque agora eu quero debulhar Agora eu quero saber de tudo que está acontecendo Porque a gente está aqui para puxar um pouquinho Vou até mudar a ordem para vocês respirarem É respiro É bom A gente sabe que como a gente citou aqui inicialmente Vai servir para as três Então eu vou aqui enquadrar para vocês Como a gente citou inicialmente A Thalita também falou Que o mercado junino ele vem em frequente movimentação Ele vem se atualizando ao longo dos tempos Essa seria a palavra E hoje em dia além da gente brincar Da gente dançar A gente se prepara E é claro que junto com isso Tem a temática nova Que a gente vai apresentar Para o nosso público Para as outras juninas Porque a gente galga em ganhar A gente galga em vencer Quer trazer o melhor trabalho possível Para esse cenário Dentro desse cenário novo Creio eu que as noivas Não sei se é a questão da quadra de vocês Hoje em dia elas trazem Personas Que são os personagens Que vocês vão representar Acho que na quadra de todas vocês Esse ano Vocês vão representar algum personagem Se é convido Com o tema Como é que está sendo A preparação Para esse personagem Se você pode dizer já Quem você vai representar É só um pequeno Se não puder falar O que é do personagem Como é que está sendo Essa preparação E quem está preparando Porque você tem que dar Os louros A quem está ali Por trás disso tudo Com certeza Sim Esse ano O tema da gente já foi divulgado Já sim Nós vamos falar Sobre a história realmente Da cidade A capital do caminhão Que é Itabaiana Vamos fazer uma história Totalmente dentro dela Mas que tem a ver Com a história real Que já aconteceu Em Itabaiana mesmo Que foi O originador Que deu origem A festa dos caminhoneiros mesmo Aí vai ter toda uma história Um romance ali Incluso Tudo mais Que vocês vão ver No São João Mas o tema da gente mesmo Esse ano vai ser esse A capital do caminhão Itabaiana Mas vai ser uma história Contada lá E uma história real Também que aconteceu A gente foi trabalhado Muito com o historiador Que fez o livro Da história de Itabaiana E nós temos também A participação De uma música Que eu não lembro Não me recordo agora O nome De quem compôs Do compositor Isso Do compositor da música Mas vamos trabalhar Uma música também Que foi feita Com relação a Itabaiana Que tem muito a ver Também com a nossa junina Tema interessantíssimo Vânia está doida Para entrar ali Vânia está doida Vânia está doida Vânia está doida Só Não encontrar menos No escúrbio Gente Tema interessantíssimo Até porque Eu acredito Que a gente Que é da capital Quem é do interior Quando a gente Realmente fala Itabaiana A gente vê Muito essa vivência Itabaiana É a terra dos caminhoneiros E tem uma festa Grandiosa Baseada nisso Eu acho Que um tema Interessantíssimo O preparo Que não está sendo fácil De representar Esse tema Mas que a gente Já fica curioso É porque No caso Pelo que eu entendi Porque eu gosto De ir No ponto mesmo No detalhe No caso A sua personagem Como você citou Aqui agora pra gente É uma história real Que aconteceu já Que vocês estão trazendo Essa história Para o mundo mágico Do São João E a sua personagem Ela vai ser Na parte do romance Incluído na história Essa personagem real Fatos reais Dentro de uma história Fictícia Com certeza Bem isso mesmo Você resumiu Praticamente quase tudo E não deixando de abordar Claro A cultura realmente De Itabaiana Que vocês vão ver No decorrer Que tem muito mais coisa aí Ponto extra A cultura sergipana No Arraial Entenderam né Não estão perdendo nada E não vão deixar De ganhar o ponto extra Até porque tem música Autoral sergipana Como ela já deu Spoiler ali né E como é importante A gente conhecer As festas do interior Do nosso Sergipe Muito importante Isso é muito importante Pra nossa vivência Pra o que a gente Propaga também lá fora Vamos lá meninas Mas agora é com vocês E aí Lája Conta pra gente Você sabe já Qual o personagem Que você vai abordar No São João Já sei Conta pra gente Um pouquinho sobre ele O que puder contar Que eu sei Se não Valera Me mata Se me encontrar Pelo centro Com certeza Então O nosso tema Ainda não foi revelado Ainda pra todo mundo Sobre os componentes Mas acho que não vou poder Falar muita coisa não Não vou poder falar Muita coisa não Tá sendo um trabalho lindo Vai ser em São João lindo Meu personagem Tá sendo assim Trabalhada aos poucos Eu tô sendo trabalhada Por amendoim E clove Inclusive mandar um beijo Pra eles dois Coraçãozinho pra vocês Minha personagem Meu Deus Como é que eu vou falar Como é que eu vou falar Fala sem falar Eu acredito que duas vivências Ou é uma personagem forte Marcante É uma personagem mais romântica Mais história Ai meu Deus Como é que a gente pode identificar O personagem que vem da Laysa Como é que eu falo Então Acho que vai ser Um pouco De cada coisa Tanto forte Como romântica Como também Apaixonada pelo ciclo Junino Apaixonada Pela Pelo seu noivo Pela Pela cultura Como é que eu vou falar Assim Eu não sei o que eu falo Mas é bem isso mesmo É Pessoal entendendo Vai ser um trabalho Tá fazendo trabalho lindo E aguardem E aguardem E aguardem Espero que assim Como é o primeiro ano Que seja um personagem Que além de ser pensado Na história que vai ser contada Também seja pensado Na pessoa que vai Fazer o que vai executá-lo Que seja romântica Da forma que Laysa está mostrando Se essa menina Meia que enquadra É gigante Como a gente sempre observa E aí Talita 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 Estou concordando com tudo Porque tem fato Tudo que as meninas estão falando Realmente A gente vivencia Diariamente Então Super me identifico E aí O que a pioneira da Rosa Está lhe trazendo Como persona Para 2024 Quem é que está por trás Também Do personagem Da Talita Então Veja O processo de preparação Ele já iniciou Desde Janeiro Basicamente O tema Detalhadamente Eu não tenho como Falar aqui para vocês No momento Até porque a quadrilha Vai fazer A sua divulgação oficial O que eu posso dizer É que eu já estou Me preparando sim Quem está por trás Do casal de noivos Esse ano É a Taynara Que é noiva da Junina Lumiar Inclusive estou fazendo Acompanhamento Uma consultoria com ela Ela é maravilhosa É um cheiro Está aí E o que eu posso dizer É que a personagem Noiva da Junina Pioneiros da Roça Esse ano Ela vai transitar Entre apaixonada Enérgica Simpática Momento Tem vários momentos Então A gente hoje Eu vou até abrir Um parêntese Que a gente falou Que hoje não é só dançar E noiva Hoje principalmente Ela tem que atuar Atuar Exatamente Já foi Eu já peguei uma época Que noiva era só dançar Uma noiva para ser escolhida Na quadrilha Era mais bonitinha Que tinha que dançar Que sabia os passos E era tudo normalizado Hoje quem faz isso é a dama do marcador Exato Hoje noiva tem que saber fazer tudo Inclusive dançar Hoje já é o contrário Que era antes requisito principal Hoje já é um requisito secundário Ela tem que ser tudo Tem que ser atriz Tem que ser dançarina Então assim Realmente esse ciclo junino Ele vem se evoluindo Vem progredindo O Sergipe também tem que caminhar E a gente Como realmente uma dama referência Da quadrilha Tem que caminhar com esses passos Tem que ir progredindo Com essa evolução aí Do ciclo junino Então eu posso dizer Fico muito feliz Muito feliz até com a preparadora Com a preparadora em si Porque Aproveitar também Para mandar um beijo Para a Thay Olha É uma das poucas noivas Aí do Brasil Que eu posso dizer O seguinte Espero encontrá-la A Thalita também No São João Assim já que você Tá tendo essa referência E esse preparo A Thay Quando ela Adentra nos festivais Não é a mesma pessoa Não tem explicação Para a persona Que ela se transforma E como ela fica Diferenciada A gente conhece ela No pessoal É uma pessoa Normal Tão pé no chão Tão humilde Mas quando ela Está no personagem Realmente É aquele personagem É muito bonito de ver Essa transformação E o quanto Ela é atriz Então a gente sabe Que pode esperar Muito de você Esse ano Vamos cobrar Com certeza Vou dar o meu máximo Gente Fazer programa E fazer cultura No estado de Segipe Como eu sempre falo Não é fácil Então tudo isso Que a gente faz Aqui pra você Com muito amor E carinho É claro Que a gente tem Nossos parceiros E nossos amigos Então Nada mais justo Do que passá-los Aqui pra vocês Porque vocês precisam Conhecer Quem são os apoiadores Da cultura e da arte Sérgio Pana O portal da interatividade Do Brasil Do Brasil E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto